Que horror! Pobre é moralista! Que horror! Além de pobre, é... Imagina, além de pobre, é moralista! Você não tem lista, você não tem tesoura, você não tem a espátula... Alicate... Eu falei o quê? Tesoura, alicate... Ah! Alicate? Eu quero brincar... Ah! Desiste! Desiste! E você pintura o quê? Acadêmica, moderna? Ah... Esqueci! Ela pareceu a luz do fronso porque ali eu perdi a piada! Tá vendo? É, eu perdi a piada! Falou de mim? É, eu não falei de você! Não, isso aí é uma coisa simbólica, o simbolismo! E isso representa a reencarna... a reprodução! Ok? Isso é simbolismo! É... Gravando! Isso é simbolismo! O ovo significa... Reprodução! Reprodução! Gravando! Não! Não bota a unha nesse cu... Abobr... Ctpm! Você acha que ela tá em tensão pernupcial? 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 Você assiste, tem uns monte de quadros lá. Eu perdi, eu perdi, tiozão. Eu perdi. Eu tô calado por causa disso. Corta eles do quarto. Olha, eu corto. Quer mandar agora, mano. Tá louco? Volta aí, volta lá. Tá certo, tá certo. Pode, como é um prazer. Vamos lá. Tique. Ai... Tique, ó. Tique é pequeno. Dá um barulho? Um barulho! E onde é que você aprendeu a gostar de jogar tênis? No Roland Hallon. Rolou na rua? Não, foi no Roland Hallon. Roland Hallon, foi no Roland Hallon. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Wكم lá! Tchau.